Música 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 Começando mais um programa Don Juan e a sua história Hoje prestando uma homenagem lindíssima a João Paulo e Daniel Uma das maiores duplas de todos os tempos da qual nós somos fãs E você sabe que eu já chorei algumas vezes com alguma das músicas dele Já sofri Já sofri que está até calejado Uma salva de palmas aí aos dois monstros sagrados da música mineira Marrom no acordeon e o maestro Mauro Codorna Os arranjos são deles, hein? Puxa aí Vai maestro Música Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você está comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Vai, Juan! Tem alguém feliz aí hoje? Dá-lhe dois, Juan e a sua história Ainda não consegui Se arranca daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito Nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir Nem tanto ou mentir pra mim mesmo É caminha sem rumo a isso Pois você ainda é minha direção Bota a energia! Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Mas o que fazer se só dá você na minha vida Quem gostou faz barulho! Goi, Juan e a sua história! Hoje a gente conta um pedacinho da história que eu amo João Paulo e Daniel Que dupla, hein? Que herança maravilhosa, né? E a gente é parte dessa história E a gente gosta de música sertaneja Sem, com todo respeito a todas as duplas Mas isso mata a gente, né? Assim é uma saudade boa, não dá? Dá uma dorzinha no coração Pra não falar em outros lugares mais Tudo bem com vocês, gente? Diretamente para Minas Gerais, Distrito Federal Muito obrigado a vocês pela audiência ímpar Já há 10 anos Eu e o Juan comandamos esse palco Com muita humildade e com muita honra, né? E olha que a gente já contou histórias de muita gente, né? Pois é, hoje a gente está se atrevendo A cantar e contar um pouquinho da história De João Paulo e Daniel Olha só o que vem aí Olha que música linda Aô, paixão, sou! Chora a guitarra Vai que é sua rua Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Neste que eu finjo Que acredito no seu coração Conto uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passa o seu sorriso Pra me ver feliz Só um mês e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Vai, Juan Quem tá gostando Faz barulho Mente que eu finjo que acredito no seu coração Conto uma mentira Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passa o seu sorriso Passa o seu sorriso pra me ver feliz Só um mês e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Oh, mundo velho! Só um mês e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Oh, mas aqui existe Tanta estrela perdida por aí Eu tô procurando a minha Depois dessa Não sai daí não Que daqui a pouquinho a gente volta Tá tudo tão estranho E me sinto sozinho Tenho tanta gente E não tenho ninguém Não encontro o caminho Cadê o meu bem? Tô brincando com vários corações E tá tudo errado No fundo eu só queria Uma ao meu lado Tiro de cada um O que eu queria é uma só E ainda fico só Uma tem o seu sabor A outra tem seu cheiro de flor Algumas tem seu jeito De fazer amor Nesse quebra-cabeça eu te recriei Junto em todas as peças Corações manguei Mas amor de verdade Ainda não encontrei Nesse quebra-cabeça eu te recriei Junto em todas as peças Corações manguei Mas amor de verdade Ainda não encontrei Uma tem o seu sabor A outra tem seu cheiro de flor Algumas tem seu jeito De fazer amor Nesse quebra-cabeça eu te recriei Junto em todas as peças Corações manguei Mas amor de verdade Ainda não encontrei Nesse quebra-cabeça eu te recriei Junto em todas as peças Corações manguei Mas amor de verdade Ainda não encontrei Nesse quebra-cabeça eu te recriei Junto em todas as peças Corações manguei Mas amor de verdade Ainda não encontrei Nesse quebra-cabeça eu te recriei Junto em todas as peças Corações manguei Mas amor de verdade Ainda não encontrei Ainda não encontrei Para a sua casa Já pensou? Ligue nesse telefone Que você está vendo aí no seu vídeo E você pode adquirir Lembrando que a gente está vendendo Por enquanto Exatamente Só em atacado Beleza? Isso aí Como hoje o programa É uma homenagem Que a gente presta É uma homenagem singela A João Paulo e Daniel Na minha opinião Uma das duplas Das melhores duplas do Brasil Tão saudosos Claro, é muito fã do Daniel ainda Mas João Paulo e Daniel Deixou uma obra Com certeza E vale a pena ser lembrado Com muito, vamos dizer assim Sentimento E como o Don Juan gosta de contar a história Hoje nós estamos contando um pouquinho Da história deles João Paulo e Daniel O que vem agora, maestro? É aquele clássico? Mauro Codorna Vamos lá Vou ficar pertinho de você aqui Vai lá, Mauro Deixa eu ver se a galera conhece essa Tem alguém apaixonado aí hoje? Tá apaixonado? Eita Quero beber do mel de sua boca Como se fosse uma velha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Estou apaixonado E esse amor é tão grande Estou apaixonado E só pensei Você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respires Eu quero ser o ar que tu respires Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair, que cair em teu abraço Se eu morrer, que morro de desejo Adomecer dizendo que te amo Me te aponta Me te aponta com um beijo Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só pensei Você a todo instante Quero sair contigo Em noite em luarada Dois adolescentes Pela madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada Estou E esse amor é tão grande Estou Apaixonado E só penso Em você A todo instante Que estou Apaixonado Estou Apaixonado E esse amor é tão Grande Estou Apaixonado E só Pensei Você a todo instante Vamos juntos Vocês Que coisa linda Pra você de casa Olha só De novo vai A turma de cá Bora Vai Quem gostou Faz barulho Uma salva de palmas Maestro Mauro Codorna E Marronzinho Vamos lá Especial João Paulo e Daniel Vamos ver o que o maestro Preparou pra gente agora Vou ficar perto de você aqui Vai que a sua rua Tem alguém feliz aí Outra vez eu cheguei tarde E te encontro Acordar Mas me olha com desejo E não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei Hoje eu voltei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor De verdade É paixão demais Pai que é sua rua Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor De verdade A sua magia 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 O que é isso?